Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem. Pessoal, você que tá entrando agora, se inscreva, compartilhe com seus parentes, seus amigos, se você gostou, ativa o sininho. É pessoal, eu vou capinar, que tá bom, hoje choveu, a terra tá molhadinha, tá bom de capinar. Olha o céu como é que tá. Choveu e vai chover mais. Então eu vou capinar, vou limpar minha rota, porque eu tô dando uma geral, plantando tudo muda nova. Tem umas muda pra plantar aqui, mas quando tá na minguante, eu não gosto de plantar na minguante. Eu gosto de plantar folhares na crescente. Então vou esperar a crescente e vou capinar, não vou fazendo outras coisas que tem que fazer, tá? Então vamos lá capinar, pessoal? Vê o capinar, né? Vê o capinar, né? Pessoal, deixar limpinho, que é muito bom pra planta e fica bonito, né? Tá bom, tá bom, né? Tá bom, tá bom, né? Tchau. 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 Vamos lá. Esse aqui é um pezinho, pessoal. Esse aqui é espinatra. Está só crescendo. Está só crescendo. Está só crescendo. Esse aqui é um pezinho, um pé de espinatra. Ele está velho, mas eu vou cuidar dele. Vou cuidar dele para até o outro ficar no ponto de colher, né? Vou amarrar ele aqui. Vou pegar o negócio de me amarrar. Olha os trupão, ó. Oh, que benção, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Aí, pessoal, amarrei ele, que ele estava no chão, sujando de terra, né? Então fica ruim. Eu gosto de amarrar, que aí não suja. Agora eu vou jogar uma água para tirar a terra dele, ficar limpinho. Vai chover agorinha, mas vou lavar ele. Esse aqui eu ainda vou comer muito a folha dele. A capina vai, né, pessoal? Deve trabalhar, né? Vamos lá. 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 E aí a gente aperta assim, ó. Pra ela pegar logo, né? Não dá trabalho, ó. Peta a terra nela pra ter contato com a terra. E aí a gente... Pois é, pessoal. Pois é, pessoal. Esse é o meu vídeo de hoje, que vai chover agora, né? Esse é o meu vídeo. Ah. Tá tampadinho pra chover. Então, esse é o meu vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Um grande abraço para todos e um beijão.